E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo, dessa vez eu trouxe o Magneto Minicor pela Iron Studios. Eu comprei o meu lá na Penzendolos, então se você quer agilidade, porque eu sou assim, quando eu compro eu quero que a coisa chegue logo. E lá na Penz é assim, eu compro um dia, no outro dia já tá comigo, eu acho incrível. Meu pai também tá super disposto a me ajudar quando eu preciso de alguma coisa, me auxiliar, então eu amo comprar na Penzendolos, eu vou deixar o link aqui embaixo, e eu vou deixar também o link do produto e da loja, porque a loja tem muita promoção, o site sempre tá lotado de promoções, então não perca tempo, vamos lá na Penz, porque tem muita coisa legal e com preço bem baixinho. Então vamos lá pro vídeo também, porque senão vai ficar muito longo. E aí E aí E aí Gente, o Magneto, ele tá impecável, eu gostei bastante dele. Ele também é a versão comics, no caso, esse set aí, né, de X-Men. Ele, eu gostei muito do detalhe da roupa dele, da capa e tudo, mas o que mais me chamou atenção foi o capacete, que ele reflete também, isso eu achei incrível. Eu acho um detalhe que pode não parecer muita coisa, mas que dá todo um realce na peça. A base eu também achei bem legal, se for pra dar uma nota, eu daria uma nota 6,5. Podia ser maior, mas é porque eu tô tentando deixar as notas maiores, porque senão eu saio dando 8 pra tudo. Então eu vou tentar colocar numa balança um pouco mais, tipo, 10 é o top de tudo. E vou tentar colocar numa escala um pouco mais compatível, pra não sair dando só 8 pra tudo, porque eu gosto de tudo, pra falar a verdade. Então, é isso. Se você gostou, curte, compartilhe e mande pra alguém que isso ajuda bastante. Volto a dizer, vou deixar aqui embaixo na descrição o link da PENS. Então vamos lá, vamos procurar as coisas no site, porque tem muita coisa legal. Se você der uma olhada lá, eu garanto que você vai encher seu carrinho. Os preços são muito bons e a entrega é super rápida. Então, é isso. Se você gostou, curte, compartilhe e mande pra alguém que isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.